Bom dia galera, amanhã vai ter aqui ó Café da manhã a partir de 8 horas E break fire do peixe, viu O melhor vendedor de peixe amanhã vai ter aqui ó Café da manhã a partir de 8 horas O café da manhã É amanhã a partir de 8 horas Amanhã Eu vou chegar às 7 horas Pronto Venha comprar o peixe e tem o café da manhã Vou sair o leite da Miraíba Pronto, e o queijo, e o queijo Que é o melhor queijo da Miraíba Pronto Deixa o celular que amanhã É amanhã, a partir das 8 horas da manhã Café da manhã aqui ó, sucesso Peixaria de elite Peixaria e agora em novo estilo E aqui ó, em frente ao colégio Anastácio Braga Não tem erro, agora tá show de bola Peixaria de elite Peixaria de elite, peixe fresquinho Tá em volta ali Esse é show papai, tamo junto, misturado amanhã A partir das 8 horas da manhã, o bicho pega aqui amanhã E break fire do peixe Olha aí ó, os peixes que usam aí ó Show papai, tamo junto, misturado Show papai Bom dia a todos